Salve, salve família vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal. É pessoal, finalmente foi liberada a penhora do Vasco. Vamos falar um pouco sobre essa liberação. Também vamos falar aí de um pacotão que pode estar surgindo do Vasco, né pessoal? De reforços e jogadores que podem vir vestir a nossa camisa em 2020. Todo dia tem especulação no Vasco e a gente vai deixar aqui você informado dos atletas que o Vasco está aí buscando para reforçar o time. Bom pessoal, peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Só clicar no botãozinho vermelho aqui. Muito obrigado aos nossos 56 mil inscritos. Muito obrigado de coração mesmo. Quero agradecer demais a cada um de vocês que estão aqui sempre assistindo nossos vídeos, comentando aqui. Muito obrigado. Também quero agradecer aí as pessoas que estão no meu outro canal lá, Mineiros FC. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Muito comentário bacana. Até minha esposa falou que tem vários comentários legais lá. Direto a gente está olhando aqui. Muito obrigado. Queria agradecer demais aí a todos vocês. E lembrando que está rolando aquele presentaço, né? Da camisa oficial do Vascão. Só você se inscrever lá no meu canal. Está aqui na descrição aqui o link aqui do nosso novo canal. Se inscreve lá e vai fortalecer demais aqui. Você vai estar concorrendo aí a camisa do Vascão, comentando lá com a hashtag VimPeloVamoVasco. VimPeloVamoVasco. Você tem que comentar lá nos nossos vídeos para a gente ter um controle que você está lá marcando presença. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando aí no final tem salve para a galera que está sempre ligada aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, o Vasco aí finalmente conseguiu a liberação aí da penhora, cara. Foi penhorado cerca de 14 milhões do Vasco a premiação do Campeonato Brasileiro e mais alguns milhões ali de bônus. No total, o Vasco conseguiu a liberação de 22 milhões de reais. Isso é ótimo porque o Vasco agora vai poder quitar aí os salários dos jogadores até do Luxemburgo que já saiu do Vasco e dos funcionários do clube. Finalmente aí esse sufoco parece que deu uma aliviada no Vasco porque estava difícil da gente pensar, cara, como que o Vasco vai pagar os jogadores? Como que vai ficar a nossa situação em 2020 aí? Se vai contratar, se vai ter condições? E graças a Deus foi liberada essa penhora, mas o Vasco vai pagar sim essa penhora em 80 meses, cara. Foi dividido aí para o Vasco pagar nesses 80 meses. cerca aí de 19 milhões de reais. Essa é a dívida do Vasco com a União. O Vasco também foi condenado a pagar cerca de 1,25% de renda líquida e de jogadores que forem vendidos aí no futuro. O Vasco terá que pagar aí a União cerca de 1,25% caso venda aí. No caso, por exemplo, o Vasco vende o Thales Magno, tem que pagar lá para a União 1,25% do valor que foi vendido o Thales Magno. Isso é um acordo que ficou feito aí entre Campelo e a União. Torcendo para que tudo ocorra bem e que o Vasco consiga pagar essa conta e que não seja mais penhorado o dinheiro do Vasco, cara, porque o torcedor já não aguenta mais. Cada dia que passa a gente tenta ter uma esperança, ter um sócio-torcedor que está fazendo história, já dá um livro a esse sócio-torcedor do Vasco. E, infelizmente, tem as dívidas do passado aí, da época do Eurico, do Roberto Dinamite, muito mais do Eurico Miranda, que estão sendo aí penhoradas. E o Vasco fica refém disso daí e não podendo contar com os milhões que vêm entrando na nossa conta, como foi o caso da premiação do Brasileiro. Mais uma vez aqui eu critico essas pessoas que penhoraram o dinheiro do Vasco porque tem clube aí que deve milhões e milhões e não foi penhorado. Clube que é campeão brasileiro que não tem nada penhorado. É inacreditável, né? Aí já é passado, o Vasco conseguiu essa liberação e agora o Vasco tem que tentar buscar reforço para melhorar o time para a próxima temporada. E pensando em reforço, o atacante Hernan Bacos foi oferecido ao Vasco. A informação foi dada aí pelo jornalista Jorge Nicola em seu canal aqui mesmo do YouTube. Ele disse que o jogador foi oferecido por cerca de 280 mil mensais. Ele, na última passagem, esteve no futebol brasileiro quando vestiu a camisa do Cruzeiro recebia cerca de 600 mil mensais. Iria reduzir bastante o seu valor para vir jogar no Vasco. O jogador também foi oferecido a alguns outros clubes. Santos, entre outros clubes aqui do Brasil. Segundo o Jorge Nicola, o jogador teria sido oferecido nessa segunda-feira ao presidente Alexandre Campello que talvez estaria aí analisando a sua contratação junto ao novo técnico Abel Braga e o diretor André Mazzucco. Outros jogadores que estão aí na mira seria o Alex Santana que joga no nosso rival Botafogo. O meia, camisa 10 do Botafogo teria aí sido sondado pelo Vasco. O Botafogo tem cerca de 50% dos seus direitos econômicos e diz que não vende o jogador por menos de 5 milhões. Isso é um valor muito alto que eu acho que o Vasco não irá pagar. Que essa negociação está praticamente descartada. Pode ser que o jogador tente lá uma rescisão com o Botafogo ou até mesmo um empréstimo para o Vasco ou para algum outro clube. Ele também recebeu sondagens do Atlético Mineiro. Mas eu acho muito pouco provável que o Alex Santana seja jogador do Vasco em 2020. O outro jogador é do Atlético Mineiro o Giovanni. Ele está de saída do Clube Mineiro e teria sido indicado pelo nosso ex-treinador Luxemburgo. O Giovanni teve passagens aí de destaque pelo Santos jogou na China jogou no Flamengo e agora no Atlético Mineiro. As duas últimas passagens dele pelo futebol brasileiro no Flamengo e no Atlético Mineiro ele não deixou aí um bom futebol apresentado nesses clubes. No Atlético Mineiro ele era reserva pouco jogava fez poucos gols na temporada e muito por isso o Atlético está querendo se livrar desse jogador. Até por ter um alto salário eu acredito que ele não tenha espaço mais lá no Clube Mineiro e talvez tenha sido oferecido ao Vasco. O Santos talvez seria o concorrente direto nessa negociação do Vânio com o Vasco. Ele que foi aí revelado pelo Santos foi vendido para a China e depois que voltou não encontrou seu futebol não voltou ser aquele Giovanni do Santos. Eu acho que seria uma contratação arriscada desses três jogadores aí que estão sendo especulados no Vasco. Eu acredito que o Barco seja o mais razoável até por ter um nome já consolidado no futebol brasileiro e por onde passou ele fez gols e isso que o Vasco precisa. Mas a sua idade de 35 anos que pesa, cara. Eu acho que seria muito arriscado talvez eu vá trazer o Bacos e não ter retorno algum. Mas vamos aguardar que esse jogador tenha se destacado lá no Atlético Nacional seu último clube e ainda esteja aí com um faro de gol. Mas eu garanto que melhor que o Ribamar ele é porque qualquer atacante é melhor que o Ribamar. Não, mentira. Tem jogador pior que o Ribamar, cara. Errou! É isso daí. Cada dia que passa, meus amigos, a especulação é jogadores que podem pintar no Vasco ou não. Esse período só tem essas notícias, cara. Se você for para outro canal vai ter a mesma notícia. Se você for para a televisão vai ter a mesma notícia. Eu não vou parar de falar desse assunto porque a minha obrigação é trazer notícias aqui para o Vasco caindo e para os 56 mil inscritos que estão aqui. Logicamente, eu vou trazer a verdade. Não vou inventar jogadores que estão vindo para o Vasco tanto que todos os vídeos quem acompanha aí está na descrição. o link aqui de todas essas notícias. Não sou eu que inventa. Não é o Mário Coelho que inventa. Não é ninguém que inventa. É notícias que estão aí de jornalistas credenciados, jornalistas formados que fazem a notícia que tem aí a certeza de que esses jogadores estão sendo negociados, que estão sendo sondados. Tanto que a maioria das vezes quando algum jornalista pergunta sobre algum jogador para o nosso diretor André Mazzuca ele confirma que houve sim uma sondagem ou que houve aí uma proposta. Não existe motivo nenhum para a gente ficar aqui inventando mentiras, inventando jogadores que vão vir para o Vasco. O que existe são especulações, especulações é diferente de contratações. Bom pessoal, é isso aí. Agora é a parte que eu mando salve para a galera. Mas antes, comenta aqui embaixo o que você achou dessa liberação da penhora e também fala desses três nomes especulados no Vasco. Bom, eu quero mandar um abraço para o Evandro Barbosa em Rondônia. Muito obrigado. O Everton ele pediu um salve para o Douglas em Paratinga e para a Kika em Bom Jesus da Lapa na Bahia. Muito obrigado, Everton. Um abraço para o Geraldo dos Santos em Manaus. Muito obrigado. Um abraço também para o Matheus Felipe em Floresta do Araguaia no Pará. Um abraço para o Olon em Belford Roxo aí no Rio de Janeiro. Espero que essa seja a pronúncia certa da sua cidade. Um abraço aí para o Daniel em Imahui na Santa Catarina. Muito obrigado. Um abraço também para o Hélio em Codó no Maranhão. Muitos maranhenses aqui. Muito obrigado ao povo maranhense. Vascaínos aí de coração. Muito obrigado. Um abraço para o Antônio em Diadema em São Paulo. Muito obrigado. O Marcos Túlio em Aparecida de Goiânia no Goiás. O Leandro Alves em Lagoa da Prata em Minas Gerais também. Muito obrigado. Um abraço aí para o Ismael. Ele pediu um salve para a Lídia, para o Vinícius e para a Vitória. A Vitória completa 15 anos. Parabéns para você, Vitória. E o Ismael pediu para vocês virarem torcedores do Vascão. É isso aí. Larga esse time vermelho e preto. Torce para o Vascão porque aqui é sucesso. Eles são de Buriti dos Lopes no Piauí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações às Caínas a todos e tamo junto. Não se esqueça do nosso presentaço lá no meu outro canal. Tamo junto. É nóis. Parabéns. Parabéns. E aí